Um homem de 38 anos estava numa adega quando criminosos atiraram contra ele. Os nossos repórteres contam. O socorro foi acionado, mas o alvo dos bandidos, identificado como Luiz Fernando Carmo da Silva, de 38 anos, não resistiu. De acordo com informações da polícia, os criminosos estavam de carro e passavam por essa avenida, quando pararam exatamente neste ponto, em frente a essa distribuidora de bebidas. Os bandidos sequer saíram do veículo para atirar contra o homem, que seria o alvo deles. No momento do ataque, o estabelecimento estava lotado de clientes. Após o ataque, os criminosos fugiram com o carro. Testemunhas disseram à polícia que a execução pode ter relação com a disputa de território entre grupos de traficantes de Terra Vermelha e Ulisses Guimarães. Segundo moradores, os confrontos estão acontecendo com frequência. Além do homem de 38 anos que não resistiu aos ferimentos, outras três pessoas que estavam aqui na distribuidora também foram atingidas. E de acordo com as primeiras apurações da polícia, elas não tinham nada a ver com a história. Uma das vítimas é a dona da distribuidora. Ela foi atingida por um tiro na perna. A perícia da Polícia Civil constatou que Luiz Fernando foi atingido por quatro tiros. Moradores contaram à nossa equipe que a vítima morava perto da distribuidora. Uma câmera de vídeo monitoramento pode ter registrado o crime, o que ajudaria a polícia a identificar e localizar os criminosos. Até agora, ninguém foi preso.